ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Educadores em greve, mais de 5 mil professores do Amazonas cruzam os braços e fecham a Avenida Brasil na Compensa em protesto por reajuste. Violência, jovem é assassinado em frente a filha de 4 anos de idade no São José. É polêmica, estudante posta foto apontando revólver em direção a um professor em uma escola estadual no centro da capital e vira caso de polícia. Futebol, seleções sub-20 de Brasil e México fazem jogo treino na Arena da Amazônia e a preparação para o duelo de domingo. E um alerta no Dia Mundial da Água, pesquisa aponta altos índices de poluição em todos os igarapés de Manaus. O Jornal em Tempo desta quinta-feira está no ar. Olá, boa noite. Mais de 5 mil educadores do Amazonas deflagraram hoje a greve geral da categoria e fecharam a Avenida Brasil na Compensa em protesto. A paralisação também aconteceu em mais de 40 municípios do interior. A categoria reivindica reajuste salarial de 35%. A concentração foi na sede do governo na Compensa. O sentido bairro centro da avenida foi fechado no horário de pico. O trânsito precisou ser desviado para a Avenida Coronel Teixeira. Nós respeitamos as 72 horas e vai prejudicar muito, vai virar um caos na sociedade. Nós realmente não queríamos que essa história estivesse tomando esse rumo. Com faixas, cartazes e apitos, os educadores, entre professores, pedagogos e técnicos administrativos, deflagraram a greve geral da categoria. Até pais de estudantes apoiaram. Tem merenda nas escolas, está tudo sucateado, sem ar-condicionado, está tudo sucateado. Esse professor de língua portuguesa diz que foi desligado da função porque aderiu à greve. Eu me pronunciei contra o governo pela manhã, não contra o governo em si, mas a administração que está fazendo. E aí sofri sanções. Estou à disposição da lotação para ir para uma outra escola, sem motivo plausível. Professores da rede estadual de ensino exigem 35% de reajuste salarial, mas até agora a negociação foi frustrada com o governo do Amazonas, que ofereceu apenas 8%, o que podem se transformar em 4,37%. Foi uma proposta indigna, de apenas 8%. Então a sociedade dá para verificar muito claramente que de 8% para 35% há uma distância muito grande. Não é algo razoável, não é algo que realmente atenda às necessidades que a categoria exige hoje, após 4 anos sem reajuste salarial. A categoria reivindica ainda melhoria no plano de cargos e carreira, além do plano de saúde. A mobilização de hoje, segundo os organizadores, reuniu mais de 5 mil pessoas aqui na frente da sede do governo. Mas a greve geral dos educadores também foi deflagrada em mais de 40 municípios do interior do estado. Não precisava nem que os municípios aderissem, porque aqui na capital a gente já conseguiria ter os 70% de paralisação que é necessário pela lei. Mas os interiores estão indignados também, estão insatisfeitos, estão se sentindo humilhados. Os educadores prometem não voltar às salas de aula até que as reivindicações deles sejam atendidas. Enquanto isso, alunos da rede estadual estão sem aula. E olha só essa história, um aluno de uma escola estadual no centro de Manaus entrou no colégio armado e durante a aula apontou a arma para o professor. Fez uma foto e ainda publicou na rede social. E olha, virou caso de polícia, quem tem os detalhes é Priscila Gama. É isso mesmo, Mariana. Essa foto virou caso de polícia. Na imagem, o aluno aparece apontando uma arma para o professor que estava de costas. Na imagem, o estudante está portando uma arma, pistola .40, que é de uso restrito. Muita gente compartilhou e comentou o registro absurdo. Inclusive, a página pessoal do estudante foi até bloqueada por ele. Em nota, a Seduc informou que o aluno foi suspenso das atividades escolares e que os pais dele foram chamados para esclarecimentos. Um boletim de ocorrência foi registrado no 24º Distrito Integrado de Polícia. Só para enfatizar, essa fotografia foi feita em uma sala de aula da Escola Estadual Francisco Albuquerque, localizada no centro de Manaus. A delegacia, especializada em apuração de atos infracionais, investiga este caso. Mariana, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Priscila. E olha, um jovem foi baleado em frente da filha de apenas 4 anos de idade. No São José, etapa B, zona leste de Manaus, um jovem de 20 anos foi executado na frente da filha de 4 anos. A vítima estava nesta kitnet com a filha de 4 anos, quando foi surpreendida por atiradores que chegaram em dois veículos. 20 disparos foram efetuados e dois atingiram a cabeça e a perna de Peterson Prestes. Não foi execução. Eles chegaram, atirando, feito um bicho aí. O meu germo era ótima pessoa. Ele não mexia com ninguém, não tinha movimento com droga, meu germo. E mataram o meu germo inocentemente. O senhor acha que foi? Isso aí, eu achei para mim que isso daí era uma pessoa que estava devendo eles, então chegaram atirando aí. A gente, ninguém esperava. Isso aqui foi um desespero em cima. Peterson Prestes dos Santos chegou a ser conduzido por familiares ao hospital e para o socorro João Lúcio, onde não resistiu aos ferimentos. Ele não tinha passagem pela polícia e deixa dois filhos. A polícia investiga o caso. Que triste, né? A seguir, São Gabriel da Cachoeira decreta situação de emergência por causa da seca e casos de virose aumentam no Amazonas. É o que você vê depois do intervalo.